Olá pessoal e bem-vindos ao meu canal! Neste vídeo vamos falar sobre o evento Dragon Boat que vai começar em 1 dia e 5 horas. Precisa uma conexão de internet e 450 poder de Dragon. Então não se esqueça de botar o like e subscrever. E vamos ver o que tivemos na última vez, foi quase 1 ano, ok? No último ano tivemos esses recompensos. Existem os ovos de Dragon, o árbitro frio, nível 4 e também o árbitro frio, nível 6, o troféu. E, em vez de os ovos de Dragon Dragon que vamos receber nesta vez, e também o nível 3 do Dragon Dragon, temos o dole. Então, esta vez, o que vai mudar é que vai ser os ovos de Dragon, ok? Deixe-me mostrar-lhe. Este é o nesta que você vai receber e também o Dragon, nível 3. Deixe-me mostrar-lhe. Este é o Dragon Epic, nível 3, com 45 poder de Dragon e 8 stamina. Então vamos ver de recompensos. Vamos ter o treino do Otávio na Terra. Um do lvl 4 do Fruit Tree. Um do lvl 6 do Dragon Tree. Um pincel do Turtel. O truque, o lvl 4 do Dragon Turtle. Um pincel do Dragon Dragon e o lvl 3 do Dragon Dragon. Ok? Ok? E também, não se esqueçam, quando terminamos as questões de 10, nós obteremos, como usual, um nível 2 Anciente Spring, um nest de Olet Grifon X e um nível 3 Golden Tree, ok? Então, vamos falar no último evento também sobre as leis de Cloud Keys que temos. Normalmente temos 15 de Cloud Keys e o último, este é um dos que tivemos, a Life Ascens, a Life Flower, o Lv. 2, o Busch Autumn 3, o Místico Autumn 3, o Fancy Autumn 3 e também a Party Panda Lamp, que é o Object Lv. 8, eu vou mostrar todas as leis em um segundo, e também tínhamos alguns outros que eu não tenho no campo, mas na última parte da mapa também tínhamos a Fallenstar como o King, a Golden Treasure Capsule e a Mystery Nest de Tanzânia, desculpa, eu sempre tenho um problema em dizer isso, o Tenzanite, certo? Então, deixa eu mostrar as outras leis de Cloud Keys. 3 das outras leis de Cloud Keys que eu tive foram da Chain Forgotten Flowers, eram as Leis de Flores, 3 Graces e a Moon Flower. E também tínhamos outros outros, dos Ancientes Objetos, e eram os Lv. 8, 9 e 10, os Ancientes Columns, os Ancientes Columns e também os pequenos templos do mundo. Esses eram outros 3 que tínhamos como a Cloud Key, ok? Então, deixa eu mostrar um pouco mais do evento. Esses são os Objetos de Point que você recebe quando você arraste o Objeto de Harvestable, que te dão pontos, os Lv. 1, 2, 3 e 4. Aqui temos os Lv. 5, 6, 7 e 8. O 8 é uma das leis de Cloud Keys, ou foi pelo menos no último evento. E aqui temos os Lv. 9 e 10, ok? Então, esta vez, você vai precisar receber dois Lv. 10, ou, se não me engano, você pode completar também com um Lv. 10 e um ou dois de Lv. 9. Mas se você puder, sempre recebe o Lv. 10, dois deles. Eu tenho alguns vídeos ensinando como fazer o Trick Golden Capsule, e também o Trick Bone, então você pode terminar o evento muito rápido. Você pode chegar a dois Lv. 10 em cerca de 30 ou 40 minutos usando esta técnica. Então, não se esqueça que eu vou streamar dois horas depois que o evento começa. É, se eu não me engano, 5 pm New York time, ok? E deixe-me mostrar também o tipo de Trophy que você vai receber, porque os Trophys são sempre algo que eu gosto de coletar. Antes de mostrar o Trophy, deixe-me mostrar alguns outros objetos. Na última vez, eles mudaram em alguns dos eventos as Keyes Cloud Keys, e estes são os que podem ter mudado e conseguido o lugar. Por exemplo, os Rube Planes, os Tansanites, ou os Tansanites, ou os Tansanites, ou até mesmo o Fox Fire, Tiny Spirit, Fancy Spirit Bottle. A lanterna mistica nunca era aqui, mas ela te daria o Torny Bloom quando você tocha. Deixe-me mostrar. E nós já tínhamos o Torny Bloom. Quando você mistura, você recebe a Dark Rose, e depois a Spectral Rosebush, que eram algumas das Keyes Cloud Keys. E também tínhamos Love Potions, Dragon Tears, Elixir of Life, Conjuring Spell, Wishing Star, Blue Life Flower, e até mesmo a Restored Guy Statue, que é o level 2. Ok? Então, vamos ver agora o Trophy. O Trophy vai ser este Artful Bonsai Tree. Uma vez que você colocá-lo no chão, vai te dar 4 de ovo de Dragon Egg. E quando você tocha, vai te dará este objeto aqui, que é o Crestam Guardian Dog Statue, level 1. E quando você o merda, vai te dará este objeto, a Party Panda Lamp. E às vezes, quando você precisar deixar este objeto, este trof no campo, e depois de algumas horas no campo, vai te dará mais deste objeto. Então, você sempre quer fazer um 5-merge, e depois dê a Party Lamp. E às vezes, quando você tocha, você pode ter um Young Dragon Tree, level 3, ou às vezes o Life Ascens, o level... Deixe-me ver... O level 6, ou até mesmo um Turtle Dragon Egg. Deixe-me pegar um. Deixe-me ver... Como este. Ok? Então, de novo, não se esqueça de clicar no botão, se inscrever, para que você possa ser notificado quando eu começar o meu Livestream. E se você tiver qualquer tipo de perguntas, se você quiser aprender qualquer tipo de tricks, de como terminar o evento, de como terminar rápido, de como usar o Trick Infinite Bone Pile, de como usar o Trick Golden Capsule, e também o Chess, você pode ir lá e fazer qualquer tipo de perguntas. Inclusive, se você tiver qualquer tipo de perguntas de qualquer outro de meus vídeos, você pode também ir lá, eu vou te ensinar, eu posso te ensinar como fazer isso. Então, nos joinha, e tenha muita divertida, ok? Então, eu vejo vocês no meu próximo Livestream. Tchau, tchau.